Peraí, tô com a luz estourada na cara, provavelmente, né? Nunca sei equalizar luz de vlog. Bom, oi! Bem-vindos a mais um vlog deste canal, um oferecimento semana completamente fora do trilho da Ana Luísa. Bom, basicamente nesse vlog aqui, você vai encontrar eu falando aleatoriamente ou sobre coisa que eu andei lendo ou sobre coisa que veio na minha cabeça. É isso. Então, sem mais delongas, não, com uma delonga aqui sim. Se você gostar do conteúdo, não se esquece de se inscrever e deixar aquele like, tá bom? É isso. Agora, sem mais delongas mesmo, bora ir pro vlog. Bom dia! Estamos começando o que? É mais um vlog neste canal? Eu li sem páginas, mas por enquanto tá aclamado sim. Que é o Mestre dos Jeans do P. J. Lee Clark, que foi lançado pela editora Suma aqui em agosto. Esse vídeo vai estar indo ao ar em algum momento de setembro, tá bom? E eu comecei a ler essa capa aqui, a mais fozca, tá? Que eu ponho contact nos meus livros pra... Por quê? Porque paperback estraga em dois segundos. Então eu prefiro botar contact pra dar uma vida útil... Uma vida útil, melhor, para os livros. Quem tem aquele ponto preto ali na minha... Ah, é no meu celular! Pensei que era na minha parede. Eu falei, gente, tem um ponto preto na minha parede. Mas é uma sujeira na tela do meu celular. Eu acabei de gravar outro vlog, tô gravando esse. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que horas que você tá assistindo. Provavelmente boa noite, porque eu solto os vídeos há 18 horas, né? Galera, comecei a ler o livro. Se você não tá sabendo, eu... Tá, tô esperando que esse aqui seja o meu favorito do ano. Ainda é cedo pra dizer. Eu li... Não, não falei sem páginas, mas eu li 98. Vamos resumir a história aqui. Esse livro aqui se passa no Egito, em 1912. Só que é uma versão do Egito e uma versão do mundo pela ótica steampunk. Então a gente tem aqui muitos elementos de fantasia e alguns de ficção científica, assim. Só com a coisa da tecnologia a vapor. Por exemplo, aqui ele fala sobre eunucos. Eunucos aqui são construtos. Eles não são o eunuco que a gente conhece de fato. Mas eles são construtos aqui. O autor aqui, ele usa a mitologia do caso, a mitologia egípcia e tal. Mas ele utiliza também uma questão da magia dos gênios, né? Que são os jeans. De uma forma, assim, espetacular. Espetacular. Isso aí tem que, ó... Ele tem uma narrativa muito gostosa. Se você prefere ler em inglês ou qualquer coisa do tipo, ele tem uma linguagem muito fácil, tá? O que pode pegar aqui são alguns termos específicos, locais, que aí você dá um Google que resolve a tua vida. Entendeu? Resolve mesmo. E assim... Mas ele lançou em PTBR. Eu tô lendo em inglês porque eu ganhei ele em inglês. E aí, galera, a questão é que o que vai acontecer nesse mundo? O mundo ficou sem magia, mas de repente um gênio era bem aclamado, voltou trazendo a magia de volta há alguns anos atrás. E essa história começa com um crime. Um ser mágico que se diz ser esse gênio poderoso, comete um crime dentro de um lugar que é tipo uma irmandade que estuda essas paradas. O nome desse gênio é Al Jarris e ele se diz ser esse cara. Só que ninguém sabe se ele é propriamente dito. Então a gente vai acompanhar uma detetive chamada Fatima. Ela... Ai, gente, o que é o máximo nessa personagem? Primeiro que ela tem uma personalidade incrível. E segundo que ela tá sempre de terno. E o autor é muito visual, tá? Ele gosta muito de descrever os ternos, que ela usa a cor dos ternos. Maravilhosa. Fatima, conte comigo para tudo. E... E assim, a gente vai acompanhar. Fala muito sobre a questão de tipo, de como a mulher é recebida nessas áreas também. Embora seja um mundo inventado e tenha mais liberdade pra utilizar a história, né? Porque aqui ele não tá com um compromisso específico com a história. Apesar de ser um lance de fantasia histórica aqui, né? Mas ele não tá preocupado com fatos históricos aqui. Ele tá preocupado em contar a fantasia steampunk dele. A gente vai ter essa investigação ali dessa questão que foi muito esquisita. Os corpos que esse ser matou foram carbonizados. Mas, por exemplo, a roupa não foi carbonizada, foi só o corpo. Então, é uma questão mágica ali. E essa protagonista, ela é uma detetive do The Ministry aqui, que cuida dessa parte de alquimia, de magia e tal. Essa investigação, esse tipo de investigação. E ela tem uma... Ela ganha uma parceira de trabalho e tal. É muito legal também, porque o autor brinca muito com as religiões aqui. De uma forma bem legal. Coloca a galera que acredita num deus único. Ele coloca a galera que acredita nos deuses, no politeísmo, né? Da mitologia. E também utilizou uma personagem aqui da religião islâmica. Então, é muito legal isso. Ah, outra coisa. Nenhum dos protagonistas são brancos. E tem também outra personagem aqui, muito presente. Que é a Citi. Que é a namorada da Fatima. E ela tem uma coisa de... Ela se move igual um gato e tal. É muito, muito legal como o autor descreve ela. E como ela chega nos lugares. Por exemplo, ela odeia portas. Ela ama janelas. Então, ela não usa uma porta pra entrar num lugar. Ela usa janela. Enfim. Então, são esses personagens e tal. Tem outros personagens aqui envolvidos. E a ambientação é incrível. Do Egito sob a maior ótica steampunk. Eu gosto muito de mitologia egípcia. Eu gosto muito do assunto Egito em si. Eu gosto muito de coisas ambientadas no Egito. E de utilizar a fantasia fora do ambiente eurocêntrico. Eu amo tudo isso. Então, tá tudo certo por aqui. Sabe? Até agora. É gostoso de ler. É uma investigação. É uma investigação dentro de todo o cenário que eu falei. Mas a história é sobre uma investigação. O autor não é devagar pra inserir na história. Ele insere a gente muito bem. Sem delongas. Mas sem ser apressado. Por hora eu não tenho nenhuma reclamação. Mas também não é uma fantasia daquelas que você pega muito descritiva, muito séria e tal. E isso não é um problema ser uma fantasia muito descritiva e séria. Só tô comentando as características mesmo. É uma fantasia gostosa. Daquela que você pega de finalzinho de dia com conforto. Então, oi. Tudo bom? Quanto tempo... Templo? Quanto tempo, vlog? Então, entrei na semana do meu aniversário. E eu vim falar algumas coisas, assim, aleatórias. Eu acabei não indo na Bienal esse ano. Eu tive uma semana atribulada. E eu precisei fazer algumas escolhas na minha vida por conta disso. E aí eu acabei não indo. Deixei pra ir num outro momento da minha vida. Mas eu tô bastante feliz que quem foi aproveitou bem. E adorando ver os takes aí da Bienal. É um evento super bacana. Mas é por isso que vocês não vão ver nenhum conteúdo por aqui da Bienal. Porque eu não fui. Mas, assim, não fui mesmo por uma escolha própria. Senão ia ficar complicada na minha vida encaixar. Porque, cara, Bienal é um investimento tanto financeiro quanto de tempo, né? Porque, tipo, eu moro no Rio de Janeiro. Então não seria um problema a questão de hospedagem. Essas coisas assim. Apesar de que acontece em um local bastante longe. E de difícil acesso, né? Que é lá o Rio Centro. E tem que ser lá, né? Porque lá é o espaço que tem e tal. Grande. E não é uma reclamação. É só uma constelação de fatos. E aí eu botei, assim, na lista de prioridades mesmo. Do momento. Mas sem nenhum problema com a Bienal. Essas coisas assim. Que eu tinha falado que ia e acabei não indo. Mas é isso. Eu fico feliz porque quem aproveitou. Mas terão outras Bienais. E aí, quem sabe numa próxima a gente não se encontra. Entendeu? Então, até a próxima Bienal. Mas, assim, de boassa mesmo. Mas era só isso. O aviso. Acabou o aviso. De cronograma de vídeos e tal. Com dois vlogs. Um sempre vai ter o foco em um livro. Como eu já comentei que o desse mês é Flores para Algernon. Que sai no final de setembro. E o do meio de setembro sempre vai ser essa aleatoriedade aí. O que quer que seja que venha, sabe? Então, só uma atualização pra vocês. Das coisas que eu tô lendo. Que eu cheguei a comentar. Mas o mais latente. Além do Mestre dos Dins que eu comentei já no outro take. Eu desbloqueei meu bloqueio. Com Stephen King. Que eu não conseguia ler nada do King desde o final de 2021. Olha a roca. Quer dizer, desde o final de 2021. Que eu li Billy Summers. Eu bloqueei Stephen King na minha cabeça. Eu não conseguia. Eu tentei ano passado e não consegui. Esse ano. Desbloqueei com Joyland. Eu falei que ele é só depois do dia 15. Mas eu comecei antes. Falta pouco até pra acabar. Esse livro aqui tá me surpreendendo. É sobre um cara. Ali no auge dos 21 anos. Ele tá sofrendo uma desilusão amorosa. E ele vai trabalhar num parque. Ele vai tirar um tempo ali do verão. Pra trabalhar num parque de diversões. Todo mundo conhece esse livro. Não sei nem porque eu tô explicando a sinopse. Mas se alguém não conhece. Fica aí a informação. E ele vai conhecer. Conhece um monte de gente. E tal. E lida com a frustração desse término de relacionamento. E assim. Ele vai conhecer um monte de gente maneira. No caminho. O funcionamento do parque. E tal. Isso é muito interessante. E a primeira metade do livro. Que ele conhece essas pessoas e tal. É bem até devagar. Apesar da escrita do Stephen King ser dinâmica. Eu acho que o jeito que ele escreve é muito... Não sei. Segura a gente, né? E eu fiquei feliz de ter desbloqueado ele da minha cabeça. Porque ele tava bloqueado. A primeira parte eu achei bem assim devagar. Mas quando a história vai... Né? Vai te colocando a informação na cabeça. E tem... Ah, teve um... No passado teve uma... Uma mulher que foi assassinada dentro do... Dentro de um... Do carrinho fantasma, né? Não sei se é o nome. Túnel fantasma. Aqui no Brasil. Não sei. É... Dentro do troço fantasma. E uma mulher que foi assassinada. E também tem esse mistério aí por trás. Eu gosto muito como o Stephen King costura coisas sobrenaturais. De uma forma super palpável. Embora nesse livro aqui seja... Embora nesse livro aqui seja bem menos presente. É mais sobre a vida do menino e como essas coisas sutis interferem na vida dele. Mas quando eu acabar eu comento com vocês melhor o que eu achei. Mas de todo jeito foi... Tá sendo uma leitura muito bacana essa daqui. Desencalhando esse bonito aqui que tá desde 2021 fazendo... Sei lá. Aniversário na minha estante. Então... Então tá desencalhando, né? Eu devo terminar ele hoje, por sinal. E a gente vai se vendo aí pelo vlog. O vlog. Entendeu? Porque... Semana do meu aniversário, né? E eu não sei o que eu vou fazer. Esse ano realmente não sei o que eu vou fazer. De ser uma pessoa mega comunicativa pra fora, etc, etc. Eu não sou muito de fazer festa, essas paradas assim. Eu acho que no momento do meu aniversário eu fico muito introspectiva. E pensando na vida. E é por isso que eu não vou fazer nada específico. Mas eu adoro semana do aniversário. Adoro. Obrigada, senhora. Gente, eu não sei se tá dando pra ver. Mas o meu Kindle tá indo de base, né? Eu comentei isso em outro vídeo. Olha essas listras aqui. E agora tem uma sutil. Aqui que acho que... Aqui, ó. Não sei se a câmera vai pegar. Tá vendo? Tá surgindo mais duas agora. Ou seja... Eu acho... Que a vida útil do meu Kindle... Tá indo pras cucuias. Entrou um monte de coisa legal no Kindle Unlimited, né? Eu peguei. Peguei, na verdade, dois, né? Peguei o trono de Jasmine. E peguei o pequeno caderno das coisas não ditas. Enfim. Tomara que viva a Kindle. Por mais um tempo. Porque eu não quero comprar outro Kindle. Porque eu não uso ele tanto assim. Eu uso uma vez por mês. Às vezes menos. E aí Ou seja... Bom dia pra quem foi dormir às 4 horas da manhã Porque perdeu o sono Tá com o pijama todo trocado E foi por causa de Um livro Cara, fazia muito tempo que isso não acontecia E sabe o que é o pior de tudo? Eu não vou poder contar pra vocês ainda Que livro foi Foi um livro que deu uma burladinha na minha TBR Do mês E eu não conseguia parar de ler E eu aproveitei que eu perdi o sono E fui ler, eu li o livro quase inteiro De madrugada Agora ossos do ofício Porque, né, cada ano que passa O sono fica mais necessário E aí, o que que acontece? Aí agora eu tenho que Tomar um balde de café pra poder Aguentar tudo que eu tenho que fazer no dia E outra coisa Eu volto daqui a pouquinho pra contar pra vocês Que... Eu terminei um livro E eu quero contar pra vocês Quero falar também como foi a semana Daí, enquanto eu faço O meu café da manhã Eu vou falando com vocês Essa semana era pra ter gravado um vlog mais conciso Mas conforme eu expliquei Eu vou fazer sempre um vlog solto no meio do mês E um vlog focado no final do mês Fiz em alguma leitura específica E um vlog com o que der na cabeça Na miúca do mês E esse é da miúca do mês Porém, eu não gravei Como eu desejava Mas o que que acontece? Tá longe isso Mas o que que acontece? Eu... É semana Quando eu disse que semana Foi semana do meu aniversário E como foi semana do meu aniversário Eu... E entre outros motivos Eu tive A minha rotina dando Uma virada De A pra B E aí O que que ocorre? Eu acabei não gravando o vlog Como eu imaginava Mas o vlog é um negócio imprevisível, né? Então é isso Mas o que acontece é que Estou lendo Vou trazer leituras Interessantíssimas aqui pra vocês Nos próximos dias Os Prometidos Que eu já comentei aqui também E... E foi isso, basicamente Foi quebra de rotina Que... Acontecimentos Aniversário E etc Que acabou Me fazendo Desorganizar A minha cabeça Um pouquinho E agora Estou Organizando ela de novo E... Tamo aí Muitos vídeos aí Ainda pra vir Essa semana Essa quinta Porque passou Eu não soltei vídeo E é isso Acho que eu estou dormindo ainda, né? Devo estar O que eu tinha que fazer mesmo? Ah, botar água no café E desencalhei, galera Comprei um livro aí Da TBR Que foi Joyland Do Stephen King Que eu tinha comprado Lá em 2021 E encalhou até Essa semana aqui Mas finalmente Tá aí Eu tava com bloqueio Que o autor Não estou mais Entendeu? Igual comentei Eu vou gravando os takes Eu não lembro Se eu já falei O que eu queria Aí geralmente Eu repito A coisa Enfim Uma loucura Eu amei Esse livro Essa história É linda 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 De uma sensibilidade Esse Stephen King Mexe com os assuntos De um jeito Ele mexe com os assuntos Que são Pesados Muito pesados E com uma sensibilidade Que vai Há uma loucura Nesse livro aqui Muito bom Muito bom Me tirou o trauma Que eu fiquei De Billy Summers E eu amei Esse livro aqui Amei A coisa mais linda E eu favoritei ele Não sei Como é que vai ficar Minha lista Do final do ano Sempre falo isso aqui Mas Foi um favorito E assim Nossa Fiquei apaixonada Deu até saudade De ler mais coisas Do King Eu tenho mais Alguns livros dele Aqui pra ler E vamos ver Não sei se esse ano Ano que vem Vamos ver Esse livro aqui é curtinho Ele é mais uma jornada Pessoal E sobre os encontros Que a gente tem na vida E a importância Que a gente Que a gente dá Pra esses encontros Do que sobre O sobrenatural Em si Aqui E embora tenha um crime Tenha um lance Sobrenatural Assim aqui E também Eu gosto muito Do fato Do King Continuar Utilizando Crianças Iluminadas Nos seus livros Incessantemente De formas diferentes Enfim Esse valeu demais Mas eu falo mais Profundamente Em outro vídeo Lindo E esse aqui Se passa na década de 70 Eu li poucas coisas Que se passam na década de 70 Eu só consigo lembrar Aqui de This Jones and the Six Por exemplo Então Como eu tava falando Nem de perto Eu gravei como eu gostaria Essa semana Mas é aquilo A gente vai tentando Mas isso não significa Que eu não vou gravar Como eu quero Daqui A três dias Cronograma de gravação Estamos aqui no meio de Setembro já E as coisas Que eu não terminei De ler Que eu não comentei Foi Mestre de jeans Ainda não terminei Mas vou dar um gás Agora no meio Da semana Vou terminar Uma questão de química Também Esse daqui Não é nada Do que eu imaginava Do que ele era E ele tá tomando Um rumo muito interessante Fica aí a informação E finalmente Vou começar Flores para álgebra Não porque Vem o vlog aí De leitura Focado nesse daqui No final do mês Então no mais Gente Muito obrigada Por vocês terem Assistido até aqui E caso queira me seguir Nas redes sociais Ficam todas Na descrição Se inscreva aí No canal Deixe o like Comenta aí Alguma coisa Que vocês queiram comentar E a gente troca uma ideia Tá bom? Até o próximo vídeo Tchau